Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, eu sou o Fu e esse é o nono vídeo da série Projeto Fênix, o pano a conta dos zeros, você caiu de paraquedas, o link da série completinha pra vocês tá na descrição, queria agradecer a todo mundo também que tá compartilhando a nossa série, também deixando o like, se inscreve no canal, que ajuda muito o nosso trabalho, e o tema de hoje, clã, é a nossa primeira toa normal, tá? Muita gente pedindo, o Fu, qual que é o time que você tá usando e tal, vou mostrar pra vocês, tem outra coisa também galera, que vocês começam a aprender na toa normal, né? A partir da toa normal você começa a aprender que é a sincronia, tá? Que é um fator importantíssimo no jogo inteiro, mas na toa normal você começa a aprender mais sobre isso e sinergia, sincronia é basicamente a ordem de ataques dos monstros, tá? No SW, isso conta muito, tá? Qual monstro vai atacar primeiro, qual deve atacar segundo e etc, ok? A sinergia é o combo, tá? É o combo de skills do time, que o time faz aí pra você passar determinado PVE, né? Tanto teu normal, tua hard, isso também conta no GVG, na Siege e principalmente na RTA aí, então você começa a aprender aí sobre isso. Então o time que nós vamos usar aqui, a sinergia e a sincronia que nós vamos usar aqui é o do Tyron, eu ensinei como pegar o Tyron, se você não viu, né? Como pegar o Tyron, nós pegamos aqui, ó, aqui nesse quarto evento você consegue pegar o Tyron, bem de buenas, tá? Aqui embaixo, ou então tá rolando um evento também, quase todo mês tem um evento de 4 estrelas, que você pode pegar 1, 4 estrelas, tá? Você consegue aqui, ó, no evento de vocação, ali embaixo, você consegue pegar o Tyron, se você não pegou o Tyron, você pode, se você já pegou o Tyron, né, deixou ele full skill, pode pegar a Gêmea de Fogo também, tá? Você pode pegar o Tyron aqui, né, no monstro de água, um monstro só, né? Ou então você pode pegar as Gêmeas de Fogo, que é muito boa também pra toa, beleza? Pegamos aqui muitos monstros também, não vou upar ele. Então, por exemplo, o Verade é muito bom pra toa, não vamos upar ele porque a intenção da série é time farmável. O Xongas também é muito bom pra toa, mas não vamos upar o Sagar também, é muito bom pra toa, mas não vamos upar a Barset também, é muito bom pra toa, mas não vamos upar, deixar aqui mesmo só com o monstro, vamos fazer só com o monstro pra farmável, ok? Então, vou mostrar o time pra vocês, já ensinei aí novamente como é que pega, né, o Tyron, ok? Então, o Tyron tá de Despair, Speed, HP, Precisão, o ideal é tá de Despair, mas se não tiver Despair pode tá de Violet ou Swift, ok? O ideal é mais ou menos essa Speed, 80, 90 de Speed, Precisão, 50, 60% de Precisão é o mais ideal. Ah, Fu, como é que você tá runando os monstros? Uma dica legal, tá, pra galera aí que tá começando a upar os monstros, runar os monstros, é pelo menos 7k de HP bônus, tá, essa média de 7k de HP bônus e média de 300 de Death, tá bom? Pra você não tomar Hit Kill, tá, mínimo 7 mil de HP bônus, mínimo 300 de Death, ou seja, começa aí a evoluir no início do jogo, tá, os seus monstros começam a runar bem runado, né, começa a aumentar, né, é claro, quanto mais melhor, certo? Mas aí você começa a ter uma base como runar os seus monstros, aí o segundo a jogar aqui vai ser a Lapse, tá, de Dispair também, tá muito bom, os dois de Dispair vão controlar muito, eu tô normal, ok? Speed, ataque, HP, pode ser HP aqui também, essa aqui é a runa que eu ganhei do evento, né, no início ali, tá, as mesmas runas, Precisão sempre média de 60%, Speed sempre média de 80 de Speed aí, mesmo, ah lá, 15k de HP, 300 de Death, mais 7k de HP e 300 de Death, já tá ok. O Vederhally tá papel, tá, eu tenho que aumentar mais, mas ele já funciona assim, beleza? Ele é o último a jogar, até colocar ele aqui, ó, porque faz diferença a ordem, tá, gente? Nós até falamos sobre isso, né, as ordens também, na série de runas e artefatos, se você não viu a série completinha sobre runas e artefatos, tudo sobre runas e sobre artefatos, vou deixar o link das duas séries na descrição também, que vai te ajudar muito, ok? Aí o terceiro vai ser a Loren, tá, nós fizemos a Loren, pega aí no domingo, todo domingo dá pra pegar a Loren Speed e HP, HP. O ideal da Loren é ser o primeiro do time, então, média aí de 100, 110 de Speed nela, ok? Também média de 60% de Precisão sempre aí nos Monstros pra não errar os debuffs. Franzinha de suporte, basicona também, runas da Franzinha de evento também, no início do jogo, certo? Essa média de Status, ela não precisa muito de Precisão, ela precisa mais Resistência aí, Full Skill, ok? E o Verde Heide, tá, ele tá papel, tá, ainda, mas ele é o atacante do time, na tua normal, entre aspas. Então, ele vai tá um pouco papel mesmo, tá, mas o ideal é tá 7k de HP, não consigo deixar ele com 7k de HP ainda, tá, falta uns artefatos, né, também, colocar mais 12, mas assim ele já funciona. Esse time aqui, galera, praticamente faz tua normal toda, chega ali nos 70, no andar 70, 80, você começa aí no manual, tá? Eu até gosto de colocar o Raouk também, viu, gente? Raouk é muito da hora, até o andar 60, 70, Raouk é legal, tá de ataque, dano, ataque, tá com essa média. Ele é atacante, então, o status de HP dele e de defesa dele vai ser um pouquinho menor que os outros, porque tem mais dano, né? Ele é mais ofensivo, então, pode colocar ele também pra fazer mais rápido. Outro monstro que tem muita sinergia nesse time é a Drija de Vento, tá, então, é interessante colocar ela também no time de Swift, Speed, HP, precisão, precisão alta, Speed é legal, defesa ali quase 300, tá, as unas tá mais 9, mais 12, tá, pra não gastar muita mana, certo? Mas é essa base aqui também, dá pra usar esse time aqui. Sempre alterna, esses quatro tem que tá, pra tornar uma mal, beleza? Esses quatro tem que tá, mas você pode ir alternando entre Drija, Lauren, e eu gosto muito da Lauren, tá? E praticamente deixa um automático ali, ela faz tudo, principalmente Boss, quando você coloca a Lauren, praticamente o Boss não ataca, beleza? Esse time é padrãozão, Drija ou Raok, pode colocar também, nós estamos fazendo ainda o Kro, tá? Mas o Kro também vai ajudar muito na tua hard, tanto no amar o tua hard, ele vai ajudar muito, eu tô fazendo ele ainda, eu vou colocar ele com certeza segundo a Awakening, o Sat também segundo a Awakening, de despair, tá? É interessante ele de despair, depois vamos colocar despair nele, tá, quase segundo a Awakening também. Mas esses quatro é o padrão, vamos colocar aqui a Laurenzinha mesmo, eles vão lá finalizar o Boss agora. É esse time que eles vamos usar, sincroninha, tá? Lembrando sempre a sincroninha e sinergia, ok? Primeiro do time aqui a jogar é sempre a Lauren, depois Tyron, certo? Depois Lapizinha, pode ser a Lapiz, vou até trocar aqui, ó, Lapiz, depois Fran, depois o VD Hire aí, que ajuda muito. Lembrando que tem que tá 100% de taxa, ok? É bom tá full skill também, ainda não conseguimos skill up pra ele, mas esse time aqui já funciona muito bem, ok? Vamos lá, então, aqui a partir do andar 70, a partir do andar 70, 80, é interessante vocês no manual, tá? Vou colocar no manual, mas, né, se você tiver runa suficiente, ou, né, status suficiente aí, Vocês podem ir no automático mesmo. Ok, sempre controlando a barra, certo? Sempre controlando a barra, o bonda de espera, que ela ignora elemento, tá? Então ela dá stun, tem 25% de chance de dar stun. Tyron e a Lapiz, ataque em ar, então é muito bom, tá todo mundo controlado aqui. Só bater agora aqui, ó, finalizando. Acho que aqui dá pra até ir no automático, viu, gente? Bobear? Deixa eu testar. Vamos lá, vamos ver se vai ser no automático. O V.D. Hyde é o dano do time, certo? Ele é o último a atacar, certo? Ok. O interessante é não deixar ninguém atacar. O Tyron, a Lapiz e a Loren não deixam ninguém atacar. Então esse é o interessante, ok? A Franzinha dá o buff, o V.D. Hyde sempre ciclo, né, a passiva do V.D. Hyde. Quando ele crita, ele enche mais a barra, dá mais turno pro seu time. Então isso é muito, muito bom, ok? Lorenzinha faz o papel. Aqui eu recomendo, tá? Desfocar só no monstro da esquerda pra direita. Quando você chegar aqui e ter muito monstro repetido igual aqui, certo? O interessante é ir da esquerda pra direita e sempre, sempre usando a primeira skill da Lapiz. Então uma dica legal aí pra galera é nunca usar a terceira skill, a segunda skill, perdão, da Lapizinha. Certo? Vou tentar finalizar aqui agora a segunda. E a segunda é melhor pra controlar, correto? Tá finalizando aqui. A vaneção de 20 reais. Todo mundo de slow, praticamente, né? O bom é que a segunda do Tyron, além de controlar, ela pode dar stun, né? Porque ele tá de despair, certo? É muito bom. A terceira da Lapiz é muito boa, tira muito a barra dos monstros, certo? Tá? Se eu estou em área, você pode deixar no automático. Clica aqui, eu sempre da esquerda pra direita, tá gente? É uma dica importante e valiosa aí pra vocês. Esquerda pra direita. Pronto, finalizou um. Tem a passiva ali, agora o outro aqui da esquerda pra direita. Não tem segredo, cara. Esse time é muito bom, muito redondinho. Dá precisão. Se você colocar ali a sinergia e a sincronia certinho, com precisão alta, mano, não tem como falhar não, viu? Não tem como falhar. É bem debuinas. Ok? Aqui é bom economizar skill, tá? Já posso economizar skill, ó. Parado automático. Só dá a primeira skill. Beleza. Chegamos no boss. Aqui é praticamente só focar o boss. O boss masculino é bem de boa, chat. Bem de boa mesmo, tá? O feminino é mais chato, viu? Bem mais chato aí. Ok? Batendo agora no boss. Focando full boss. Sempre com a primeira skill da lápis. Aqui a gente pode dar irrevogável. Pra tentar aqui, né? Deixar o boss não curar, né? Não fazer ele curar. Certo? Ataque break é importante. Só finalizando agora. Aqui não tem erro. Erro só. E batendo aqui. Deixando automático. E o boss, simplesmente, o boss não vai atacar. Toma cuidado com as torres, né? Mas a lápis sempre vai fazer a boa. Certo? Demora um pouquinho? Demora um pouquinho. Mas esse time é muito safe, cara. O boss não ataca. A barra dele, com o Tyron, o Loren e lápis e o VD-Heile, a barra dele não enche, ó. Pra atacar, pra ter um turno, né? Então é bem de boa. Você pode ir bater no boss. Às vezes o Cristal dá turno pra ele. Tem enche a barra, né? Essa é bem de boa. O Tyron vai lá e tira bem bolado. E tá slow, tá vendo? O Cristal tá slow, pai. Tem de boa. Não tem segredo, não. Qualquer dúvida, qualquer dúvida sobre o time, né? Do Tua Normal. Esse é praticamente o mesmo time. Talvez a gente troca um ou dois aí pra fazer Tua Rádio. Mas é praticamente a mesma sinergia. Praticamente a mesma sincronia. Pra fazer Tua Rádio, ok? Tanto Tua Normal, tanto Tua Rádio. O próximo objetivo também vai ser agora Tua Rádio. Tua Normal tá completa. Beleza? Bem de buenas. Primeira vez aí, aqui no canal, né? Nós fazemos Tua Normal na conta. Beleza? E andar sem. O boss feminino é um pouco mais chato, mas o masculino é bem de boa. Já pegamos o lendário. Vamos sumonar aqui. Opa. Opa, no crow. Devagarzinho. Deixa eu sumonar ele. Será que vem alguma coisinha boa? Pelo menos... Deixa ali. Vem pelo menos um food legal, né? Sei lá, skill up pro VD Riley, talvez. Vamos lá, vamos ver. Lendário. Sei. Frio! Beleza, ok. Isso é bom. É bom pra fazer alguns conteúdos. Principalmente o TVG e o Ciesge, ele é bem interessante. Clã, é isso. Esse é o nono episódio, fazendo a primeira Tua Normal. Primeiro time, o iniciante ali. E é isso. Queria agradecer. Todo mundo tá compartilhando a nossa série. Beleza? Com certeza vai ser o mesmo time. Dá pra Tua Hard. Pode iniciar com o mesmo time. Vamos começar a fazer a Tua Hard. Também começar a pegar os recursos da Tua Hard. O importante das Tua, clã, é que eles dão muito recurso. Então, você tem que fazer pelo menos até o 80 ali. Tem que fazer. É chato? É chato. Tá? No início é chato mesmo. Tá? Depois você vai começando a pegar os times mais automáticos e etc. Porém, não deixe de fazer o conteúdo de Tua. Porque todo mês, né? Reseta. Todo mês tem que fazer. Porque dá muito recurso. Dá muito cristal. Aibomom, LD, Devilmon. Então, tem que fazer. Porque dá muito recurso. E não deixem de fazer. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Ok? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. E... Falou! Falou! Tchau!